Música 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 Pinto, homem, marombeiro, faxineiro. Gostei Gostei Primeira vez que falei O Rio de Janeiro te ensinou O Rio de Janeiro ensinou ele Fazer as coisas assim Música 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 Eu sou solteira, eu sou solteira graças a Deus, é verdade, é bom ficar solteiro porque a gente solteiro não fica preso a ninguém, e é ruim também, porque a gente fica na solidão se a gente está com ninguém, tem que estar na solitude, estar feliz com a sua própria companhia, você pode ser minha própria companhia se quiser, não é porque tipo, você está igual a AK-47, você entende esse jogo que eu falo? Não, mas eu sei que é isso, é porque só não tem as manififare também, da metralhadora né, não, mas eu só posso ser uma pista, eu não quero ninguém aqui, quando eu quero eu consigo, eu quis beijar na IBGE aí, eu não quero, mas eu posso, então você é mentirosa, porque é mentiroso, não, só uma pergunta, eu sou mentirosa, Você já deve ter visto os outros vídeos, que esses vídeos, de que? Ah, não, não, você pensei que seu nariz era torto Que coisa é o seu problema? Não, não, porque é tipo O que é isso aí, ó? Eu tô achando que eu sou os outros, eu acho que eu sou os outros, eu acho que eu sou o mesmo, depende, eu tô vendo a luz bem grande na minha frente, é AK-47, eu não tenho jeito, eu posso ser só uma pistola, que só dá um tiro, não, outra vez ali em cima? Mais uma vez? Tá vendo? Ah que o apelido dele agora é AK-47 Tratatatatatatatatatatatatá Não foi boa não Ele tá puto Não, mamada Sem palavras, pessoal, porra Não, mas é isso aí Agora você vai conquistar. Não, é aquele jeito que me diz. Não, mas você... Não sei se você já era pra votar, você já perguntei. O que você vai fazer aqui na mansão? Então, vim dar um start nos meus treinos, tentar perder os quilos que eu ganhei na quarentena, que foram nove quilos. É, eu gosto de pessoas tipo... Não, é sério. Eu gosto de vir assim como você. Não é sério. Não é sério, porque eu gosto de pegar um negócio mole, minha mãe aqui só que nunca dura. Você deve nem encostou, você vai ser mole assim, não é? Eu posso? Não. Não, não é que eu quero. Não, tipo, olha. Eu gosto de tipo assim, ó. Onde que isso aqui é mole? É, não é duro não, né? Também não é mole. É bom, é bom. Você tem quantas tatuagens, uma ou duas? Tenho duas. Eu adivinha aí. Você acha Matos bonito? Ele é, né? Ele é bonitinho. Eu sou bonito? Você também. Grava isso aqui. Eu sou bonito? É, também. Então. Deixa de ser mentirosa, bicha. É, eu tenho pra cá que eu ia me espacionar, né? Eu tenho pra cá que eu ia me espacionar, né? Eu tenho pra cá que eu ia me espacionar. Bonito e bonitinho? Nada. Nada. Mas tem diferente de bonito, lindo e gostoso. Você tem que ser bonito e lindo e gostoso? Tipo, lindo? Linda? É tipo uma pessoa, tipo... Ela é linda. Ela é linda. Até que filha elogiou a menina, né? Porra, gratidão. Gratidão. Tá bom. Obrigada pela consideração. Ela é gata. E tem as gostosas que eu não posso falar. Mas é atrevido. Exato. Não. Eu só já mostrei de gata. Só isso. Né? Eu tô defendendo as demais. Não. Aqui não tem mulher gostosa. Não. Eu sou também. Hã? Eu sou gata, eu não sou gostosa. Não, tu é gostosa. Você só tá gostosa? Lógico que é. Tu viu a barriga dela? Ah, não. Eu não acho que minha costosa é gostosa. Abdômen? Ah, tá bom. Não. Você se acha gostosa? Acho. Eu também. Caralho, ué? Sentiu minha foto hoje que eu faço o dia em casa. Sentir, rainha. Sentir. Uma noite. Na verdade, acho que não deu tempo, né? Ah, porque você mentiu. Você disse que tinha minha foto. Isso é mentira. Era só pra eu estiver feliz. Eu não me sinto feliz quando você está mentindo pra mim. Ah, desculpa, então. Vou fazer diferente. Espero. Você... Calça quanto mesmo? Quer esquecer? É sério? Delicadeza? Ai, gente. Grava ela aí. Grava ela aí, rapidão. Ele já gravou. Não, não é gravar o pé. Não, é porque... Porque o povo fica numa na casa dos outros. Você não bota pra cima do sofá. Ela já tá aí deitada. Ó. Ó pra isso que eu... Eu não coloco. Mas aqui, eu vou ficar aqui no tempo. Não, mas você que acostumar. Pelo menos dois dias. Tá porra. Achou o seu pé tá limpo? Não, depois você vê. Já tá limpo. Como que é, né, gente? Já tá descalça. É. Você é modelo, né? Não, eu trabalho como influencer. Digital. Isso. Influencer digital. É... Você gosta de fazer isso? Eu amo. Sério? Você é, mano? É. Quando a gente gosta de fazer um negócio, trabalhar... Dá certo. Dá mais certo. É isso aí, né? Eu não tenho gente falando isso. Eu também gostei. E você também agora tá influencer, né? Tá famoso. Tá sabendo que ele tá bombando. Cheio das novinhas, das gatinhas, mandando mensagem. Tudo, né? Eu vi. Eu vi o direct dele, gente. Ó. Eu vi. Ele ficou sem graça. Não. Porque ela quer falar da minha vida pessoal. Não. Eu não mando mensagem só pras meninas. Eu mando... Mas você recebe? É, eu recebo. Aí quando eu recebo, eu respondo todo mundo. Aí as meninas eu boto pra página principal e os meninos pro geral. Porque pra diferenciar menina e menino. Porque vai que eu mando alguma coisa pra menina sem querer. Ou eu mando alguma coisa pra menina sem querer. Entendeu? Entendi. Sem querer o quê? Hã? O quê? Que que você tá falando? Sem querer o quê? Que que você tá mandando pro pessoal, Ronel? Nada. Não mando nada. Tá mandando nude, né? Tá mandando nude, Ronel? Deixa eu mesmo. Eu mando. Eu mando, eu mando. Do nada tu manda pá? É, eu vim aqui... É mentira. Eu não mando da bunda não. Da bunda não mando não. Então você tá mandando pras meninas, né? Não. Eu nunca mando pras meninas não. Não me pediram. Eu acho que eu nem ia mandar não. Você ia mandar nude alguma vez? Não. Nude não. Não? Só semi nude. Só semi nude. É, mas nada que eu não postaria. Eu não sou burra? É, né? Que vagabundo. Não, mas quando alguém manda nude, já sei, não digo o gosto. Ah, já mandaram. Mas é tipo... Homens, mulheres nem ligam pra isso. Não, você tem a música que eu ligo. Ah, não. A maioria vê e ri. Entendeu? Eu não sinto tesão vendo. Que tira! Eu não entendo como ela não sinto tesão. Eu sabia que é mais fácil ser mulher nessas partes porque quando ela fica com tesão não dá pra perceber. Mas o homem não. Quando fica com tesão o negócio acaba batendo na caneta. Ela tem um aumento significativo, estimulando ainda mais o alongamento do seu amigão. É foda. O que é? Sério. Quando você tá com tesão não dá pra perceber. Você tá com tesão, né? Você já ficou com tesão no meio de alguma festa assim? Não. Nunca? Não. Não. Eu já? Não. Com certeza. Você é toda hora. Não. Toda hora não. 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 Porque tipo assim, quando... Eu me seguro. Quando eu não sinto que eu fico tranquilo, na paz. A mulher tá sem cueca. Mas é que falam que vocês homens não tem controle sobre a cabeça de baixo. Eu tô mentindo? Falaram muitas vezes isso. Você tem controle? Porque às vezes não. Não sei. Me falaram. É tipo assim. Às vezes acontecem. Ah, do nada. Não sei. Eu tô errada, gente. Não. Comenta ali embaixo do vídeo se eu tô errada. É sério. Porque eu não sei. Não tem como saber. Mas me falaram. Eu acreditei. Quando eu... Tipo assim. Eu tô conversando com a pessoa assim. Ah, pá. Nudes. Esse bagulho eu não fico, não. Às vezes eu fico. Só quando tá conversando. A menina me fala um negócio. E aí, isso é gostoso. Ah, Juliana, te fala isso aí. Ah, gosto sim. Tipo, alguém manda nudes pra mim. Eu... Gostei, gostei, gostei. Aí, como é que você responde? O que que você fala? O que que se fala, gente, na hora que a gente recebe um nude? Ah, o boy, a girl, manda nude. O que que você responde na hora dessa? Gostosa. Gostei. Linda. Perfeito. Eu quero fazer... Eu quero... Isso aí. Aulas com o Roniel. Aulas com o Roniel. Você... Olha... 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 Não, não, não. Eu ia perguntar sobre a sua escola. Você foi uma boa aluna? Fui. Nunca fiquei reprovada. Ah, nem me lembro de ter ficado de recuperação. Eu também não. Eu fiquei de recuperação também. Tipo, um ano passado eu fiquei porque eu quis. Você tá na escola ainda? Tô. Terceiro ano. Tem quantos anos? 17. É isso? Gente, nem era pra ele tá falando sobre... Nem era pra tá falando sobre essas coisas que você... Não. Não tem nada a ver isso, não. Uma professora de inglês... Proibido pra menor de 18 anos? Hã? Proibido pra menor de 18 anos? Quem disse isso? Esse assunto? Hã? Desse jeito? Tá errado? Eu não sei. Ó, Roniel, capítulo 5, versículo 4. Falar qualquer coisa na hora de 18 anos com ele que ele vai entender. O Dary é um bom digitar em frente? Hã? Não! Dary, você já tá dando. Você tá dando show de apresentador, de influencer. Tô não. Tá bombando no Instagram. Você vai controlar a emoção um pouquinho, né? É, é... Menos... Tipo, esquece... Menos AK-47. Menos AK? O que então? A Rambo? Que que é isso? É um... A... Do FIFA que a gente chama de Rambo. Sem arma. Sem arma. Sem arma. Sem arma? É. Arma branca também eu amo. Com seu talento você chega lá. Chego lá? Chego. Ele vai continuar. Amanhã quando chegar alguém novo aqui... Ele vai estar... Ele... Ô, Roliel. Não faço isso. Já beijou quantas aqui na casa? Duas só. Duas já? Você tá duas semanas. E três... Não, beijei três vezes e duas vezes só. Pouco. Duas. Você queria mais? Depende. Se quer me beijar fica quatro. O que você acha da mansão até agora? Ai, eu tô gostando, gente. Real. A vibe de todo mundo aqui é muito boa. Sei lá, todo mundo tem o mesmo pensamento, assim. Tá batendo muito. Eu tô aqui um dia. Não dá pra saber, assim. 100%. Mas o pouco que eu tô aqui eu tô lá mano de verdade. Quero ficar mais uns dias aí. Vou lá mais confusão. É... Então é isso. Você é solteira? Tá disponível? Eu sou livre. Não, porque tem que estar solteira, mas não tá disponível. Depende pra quem. E pra quê? É... Pra quê? Com certeza. Eu buguei aqui. Porra. Eu mentei agora, né? Você já viajou pra lá fora do Brasil? Não, ainda não. Eu não fui. Não? Tenho vontade. Tem, né? Até moraria fora. Eu quero morar fora sim. Você já morou fora? Já. Eu já moro em... É, já moro em fora. Já foi pra fora? Me conta suas experiências internacionais. Internacionais... Então não, então não. Tem não? Então não. É... Mas... Não vai demorar não, que eu vou dar umas viagens por aí pelo mundo. Que show. Continue assim que você vai. Eu vou. Você tem quantos seguidores? Tô chegando em 90 mil. Mas não sei. Quando soltar esse vídeo pode ser que tenha subido. Sabe quantos seguidores... Quantos seguidores eu tinha quando vim pra cá? Quanto? Adivinha. Mil? Um pouco menos. 800? Um pouco menos. 100? Um pouco menos. Isso. Então não tinha Instagram? Tinha. 60? É. 60. 60? E agora? Então eu cheguei no nosso 40. 37. Eu venho em duas semanas. Passa do coisa. Caraca, vou dar uma moral pra ele ali também, gente. Obrigado, você tem que rebaixa. Agora eu vou seguir ele, galera. Respeita minha história, viu? Não tenho seguido no Instagram, mas tenho história. Respeita, viu? Falta muita caminhada pra você, pra chegar até lá. Você tem Instagram desde quando? Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas eu comecei a crescer mais esse ano. Foi esse moleque aqui. Um milheiro da casa. Eu vi sua foto, que Maturin mostrou. Não vou falar isso não. Vou falar não. Tá vermelho? Não. Ele é 871. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou foto de sutiã Biquinho pra postar? Já. E aí, meu... O que é o seu Instagram? Ana Clara contaria. Não tá nem seguindo ainda, né? Eu não. Não gosto de seguir ninguém. Não gosto de... Que isso, Daniel? Ele... Ele é... Que que é isso? Narcisista? Não, tipo assim. Eu não gosto de ficar seguindo de volta. Você já me... Ah... Você não me... Olha isso daqui. Olha ali. Nossa. Acabou a amizade aqui. Ela me segue. Você me stalkei o dia inteiro e não me segue. Bora ver o assunto aqui, gente. Não adianta. Aham. Caralho, só gato. Só gato. Você tira foto do sexo? Hã? Você tira foto? Não. Você tava com calção ou sem calção na sua foto? Eu não entendo muito. Não sei. Deixa o pessoal ir lá ver. Eu entendo. Não dá pra ver se dá com calção, não. Não, desculpa. Isso aqui foi a sua boneca, gente. Pelo amor de Deus. É, quando eu fiz o cabelo. Não tem nada a ver. Aqui não tem uma mancha. Pelo amor de Deus. Mano, mas quem tirou essa foto foi o próprio... O caberelheiro, tá? Que tirou essa foto. Ele que tirou e me mandou. Tá no Instagram dele. Você gosta de batom rosa, né? Bastante, né? Muito. Você me mostrou a minha boca de rosa? Tchau, gente. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Com batom. Não com sua boca. Se você precisa com sua boca. É com batom. Passa. Você quer que eu te empreste agora? No instante. É isso, galera. Vou ficar vendo a foto dela aqui. Nossa. Valeu. Deixa o seu like. Compartilha. Comenta. Segue ela lá. Você vai ver. Ela é muito grata. Se não quiser seguir, não segue. Se quiser seguir, segue. A vontade é sua. E é isso. Obrigado pelo vídeo. Beijos. Tchau. Até a próxima. Dá pra entrevistar ela depois, né? Outras coisas sérias, né? Se você quiser, deixa seus comentários. Meu Deus. Tchau.